Fala aí pessoal, aqui é o Evan Xtreme, trazendo mais um vídeo de Outlast E galera, não sei se vocês lembram, vou falar agora aqui também, agora já Aumentem o volume do vídeo, coloque o vídeo em tela cheia, vai ali atrás, apaga a luz do quarto Vai ficar o ambiente mais escuro possível, volume no máximo, pra vocês escutarem as mesmas coisas que eu escuto Porque eu jogo sempre com volume no máximo, eu vou até ver que horas são, são exatamente 3 e 2 da manhã Olha lá como é que eu vendo, é bonitinho, ai que bonitinho, ok, parei, são exatamente 13 e 12 da manhã Vamos continuar aqui, vocês lembram que no último episódio, nós perdemos a nossa câmera Ela caiu dentro de um buraco, e agora nós estamos de mão vazia, vamos ter que tentar recuperá-la Olha ali, novo objetivo, você precisa de sua câmera para navegar no escuro Ela caiu ali, tá vendo a bolinha? Ela caiu ali dentro Então vamos, cara Eu espero também agora que tipo, a gente ande por ambientes iluminados, porque ela caiu aqui O padre estava aqui, porque ele fugiu daqui? Quer dizer, o nosso objetivo era encontrar o padre e ele fugiu Ainda bem que o ambiente está iluminado O que não é nada mal Vamos dar a volta investigando sempre o que tem por aqui Eu espero que não apareça aquele leitão Se bem que se aparecer aquele leitão agora, a gente pode sair correndo Eu ouvi pessoas correndo ali, eu ouvi passos Deixa eu abaixar aqui um pouquinho a câmera Para vocês me verem um pouquinho melhor Eu ouvi passos Ai meu Deus, eu pensava que era uma perna que estava aqui, velho Beleza Ah galera, eu queria falar que está em andamento uma outra série Chamada Valente Hearts Coração Valente Que está muito interessante Ela retrata a Primeira Guerra Mundial É um jogo da Ubisoft e está muito, 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 muito fera mesmo Aqui, já beleza Beleza, beleza Vamos cair aqui no buraco Já vamos passar para o andar inferior E nossa câmera já deve estar aqui Aqui, tipo, no andar inferior Não aqui dentro do banheiro, é óbvio Esse monte de cacifo, velho Será que a gente consegue abrir o que a gente quiser? Não, não conseguimos abrir o que nós quisermos Ah, eu vi uma sombra! Eu vi uma sombra ali Ali, estou vendo uma pilha brilhando ali no chão Que droga, velho Ah Maldito, meu Vai se ferrar? Catiço, ruim Tá Tem um cara ali sentado Eu não quero ir lá conversar com ele, velho Olha, tem um aqui na janela, velho Bom, pelo menos ele não tem faca, né? Vamos subir aqui também que nós estamos doidos Tá, vou chegar perto dele, velho Oi! Como vai você? Tu está meio sem cabeça, velho Olha que coisa horrível Tá Vamos seguir os feixes de luz Se bem que se a gente andar assim e encostar nas paredes Elas ganham luz, ó Tá, eu fechei, que eu sou burro Beleza Cara, eu estou totalmente perdido Tipo, como que eu vou andar aqui sem a nossa câmera? Cara, aquele cara que apareceu quase matou do coração Eu vou correndo assim mesmo Olha, tem aqui É a nossa câmera! É a nossa câmera! Pega Beleza Encontre um caminho para o terceiro andar Deixa eu pegar aqui essa pilha Tinha aqui algo brilhando, não tinha? Ai Aaaaaaah Run, Forrest Beleza, vamos tentar subir para o terceiro andar Nossa, velho Aqueles dois caras estavam com coisa do meu lado Esse vídeo aqui está sendo o mais assustador de todos Ai Eu não disse Ai Ai Ferrou Morrei, morrei, morrei Não, não morri porque eu sou bom Bora, 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 bora Vendo Eu estou com cinco pilhas de dez, galera O que não é mal Bom Bom, já passei por aqui Temos que encontrar o nosso caminho Que droga, velho Ferrou Ferrou Vai, 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 vai Mais Eu vou passar por aqui Porque eu sou maluco Não consigo passar por ali Toma ele por do lado em cima do vento Vamos bater nele porque ele merece Não, velho Vocês são chatos, meu Cara, eu estou totalmente perdido Fica aí, seus filhotes de ratazana Pronto Tranquei os caras, velho Tranquei os caras aqui Abre Essa música está me deixando arrepiado Tá, eles arrebentaram a porta O que não é bom pra gente Droga, está vindo aqui um Porém eu desviei Droga, não tem aqui Velho, como que eu subo? Vou morrer Vou morrer Ai meu Deus Consegui escapar deles Droga Eles são muito ruins de mira Nossa, me pegaram Agora já era Galera, vou tentar encontrar O terceiro andar É muito difícil Muita tensão Fugindo com esse cara atrás da gente Beleza, galera Encontramos a saída praticamente A gente tinha que subir aqui No armário E eu fiquei rodando aqui muito tempo Pra descobrir isso Muito tempo Nossa, agora está tão alto, velho Será que é por aqui? É por aqui mesmo Beleza Vamos andar em frente Nossa câmera quebrada Ela fica muito ruim Olha esse golpe aqui que ela tem Não precisa nem falar onde é No canto inferior esquerdo Beleza Eu não vou ficar gastando minhas pilhas não Eu vou ficar de boa porque eu sou Fera Sou fera 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 neném Opa Uma bateria aqui pra gente Nice Temos que ir pelaquela porta ali Mas eu vou dar uma investigada por aqui primeiro Vai que... Né? Eu escutei barulho, velho Eu juro que eu escutei barulho Coloque o volume no máximo de novo Eu estou sempre lembrando Que é pra vocês verem o drama que o cara que está jogando aqui passa, velho Muito, muito complicado Escombros e mais escombros Nossa, velho Por onde que eu passo Por aqui Ah, beleza Tem uma espécie de escadinha aqui já Muito bom, muito bom Vamos dar o nosso pulo Que nós estamos fera Cara, eu achei esse efeito aqui da câmera muito bom Porém, atrapalha um pouco Mas nem tanto Essa rachadura aqui Por nós termos caído Pra cá Beleza Vem! Sou um animal Sou um animal Eu vou com a luz acesa Que é pra eu poder ir vendo melhor, galera Nossa Eu acho que esse aqui foi o vídeo que eu mais me assustei Nessa série, galera Tá maluco Eu tomei um susto muito gigante ali Muito, muito gigante Quando aquele primeiro cara apareceu E depois quando apareceu aqueles três psicopatas Criando a nossa cabeça Beleza Não é isso Será que eu tenho que pular aqui de ladinho? Pra essa parte aqui mais baixa? Nice Nice E eu fazendo o percurso todo errado Mas beleza Novo objetivo Novo objetivo Encontro o Padre Martin No bloco da administração Eu chego num lugar Ah, vocês pensaram que eu ia cair, né? Eu chego num lugar Esse padre desaparece? Opa Parece que eu tinha visto uma luz se mexer ali Vai! Hahaha Não dê mole pra cojar aqui Tá Siga o sangue Eu já passei por aqui, eu acho Porém, do outro lado Dessas grades Eu tô traumatizado Com isso que cai Da outra vez que caiu Eu fiquei sem câmera Eu vou pular, velho Eu vou pular Eu vou pular, galera Vai! Boa! Será que ele é amigo? Só uma forma de sair Só uma forma de sair O único jeito de sair O único jeito Nossa, cadê teu outro olho? Vou botar a câmera na cara dele Pra gente ver o efeito que dá Interessante Olha o queixo dele Que maneiro Hahahaha Parei, parei Como eu sei que você não é o quê? Eu não entendi Não vi Não li Eu gosto de jogar em ambientes assim Claro, velho Dá menos medo Muito menos medo Nossa, a gente chegou numa parte luxuosa Nós chegamos numa parte luxuosa da clínica, velho Do hospício Do asilo Estou querendo chamar Isso é um hospício Aqui deve ser onde ficam os Os maiorais Os médicos Droga! Adivinha quem está vindo aí, galera Adivinha quem está vindo aí Ali Leitão Velho, não vem pra cá Eu estou escondido Oi? Está sentindo meu cheiro? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vai lá pra fora Obrigado Obrigado por me ouvir Leitãozinho Ele quebrou a porta, velho Tu vai ficar aqui mesmo? Vaza Velho, ele está cheirando Vai voltar pra aqui Ah, beleza Entendi Quando ele for pra ali Eu saio correndo por aqui Enquanto ele está aqui Vou recarregar minha bateria Porque está acabando Beleza, beleza Beleza Muito obrigado, velho Você é muito gentil Só que não Vamos botar esse aqui Vamos dar um disparo agora Um galope Nice Droga Droga Sai 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 da frente Maldito Eu já peguei Como é que vai ser a parada Ele vai pra trás Pra outra porta Pro lado da janela Enquanto ele estiver lá Eu saio Que vai dar mais tempo Porque ele vai lá Dá a volta E depois vem Beleza Eu já peguei De qual é De qual é a parada Já peguei Porque eu sou o cara Beleza Vamos ficar aqui Esperando ele vir Quando ele for pra ali A gente dá um Será que ele vai vir não? Ele não está vindo Sai daqui Filhote de Ratazana Sai daqui Filhote de Ratazana Ele vai vir aqui Vai me achar Ele vai vir aqui E vai me achar Eu conheço esse maldito Talvez não Beleza A gente precisa Encontrar a administração Galera Ele está lá embaixo Deixa eu pegar aqui A pilha de novo Beleza Tô perdido Completamente Beleza Eu vou abrir Eu vou abrir E vou ver Que bicho vai dar Beleza Aqui ele não consegue passar Toma Pangaré Bom Daqui foi de onde eu vim Também Daqui foi de onde eu vim Se se afastar mais Que aí eu saio daqui Beleza Será que estamos Chegando para aqui Para onde ele entrou Eu vou Deixa eu passar Deixa eu passar Morrei Beleza Galera Eu pensei que eu estava salvo Eu pensei que eu estivesse a salvo Nossa Eu pensei que ele não conseguia me pegar aqui Velho Eu subi aqui nesse conduto de área E ele ainda me deu um soco Olha E tem um cara Que tentou fugir Tá Eu vou aqui nele primeiro Depois eu vou Tem várias entradas Mas só um Vai ter a saída Ele está obstruindo a entrada É um policial Vamos empurrar ele Beleza Parece que enfim Enfim Chegamos na sala Da administração Eu acho Ou não Ou não Vamos dar só uma olhadinha Por aqui O leitão está aqui de novo Velho Eu escutei a voz dele Nossa Meu A câmera está toda Espatifada Tá O nosso caminho está obstruído Só vamos ter uma saída Que é aqui Mas no entanto Galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar Ok No objetivo Encontre A chave no hall Da recepção Temos que ir ali no hall Galera Pegar a chave Para abrir Essa porta aqui E seguir A setinha De sangue Porém Nós vamos fazer isso No próximo episódio Porque esse nosso vídeo Ele vai ficar Por aqui Muito obrigado galera A todos vocês Que tem acompanhado E tem apoiado Essa série Que eu acho Ao meu ver Está espetacular O jogo A série não sei se é espetacular Mas o jogo Está espetacular mesmo Um jogo muito bom De terror Que a gente leva Muito susto Se você levou Algum susto Nesse vídeo galera Deixe aí Nos comentários O minuto Que você se assustou mais Vendo esse vídeo Coloca vendo A hora que eu levei mais susto Foi nesse minuto aqui E deixe aí nos comentários Que eu quero ver A minha cara A cara que eu fiz Quando vocês se assustaram Beleza então galera Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.